Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente veio conferir a versão beta aberta do Battlefield V, então fica ligado aí! Lembrando que a versão final do Battlefield V vai sair no dia 20 de novembro, pra Playstation 4, Xbox One e PC. Hoje é dia de ir pra guerra, pessoal! É! Vamos lá dar uma conferida então na versão beta aqui. A gente tá testando aqui a versão beta no PC, né? Pra quem quiser dar uma conferida nas configurações do PC que a gente tá usando aqui pra esse teste, a gente deixou aqui na descrição. Galera, vamos entrar aqui numa partida já pra curtir o game. Lembrando que essa versão beta tá saindo com três modos, né? Que é o modo conquista, o modo tradicional, né? Com 64 jogadores pra capturar as bandeiras. O modo operações grandiosas, que é aquele modo com missões modulares, de grandes momentos da Segunda Guerra Mundial, e o modo cursos da guerra, que vão ser eventos ao longo dos próximos meses. Já tá liberado o primeiro evento aqui do game. Além disso, pra versão beta estão liberados dois mapas, que é o Fjord Ártico, que se passa na Noruega, e Rotterdam, que, claro, na Holanda, né? A gente tem também quatro classes principais, as classes mais tradicionais do Battlefield, que é assalto, suporte, batedor e médico. E temos sete aeronaves e cinco tanques liberados na versão beta. Então vamos aqui no multiplayer. Vamos no Conquest aqui normal, né? Testar esse modo Conquest, que é um dos modos mais populares, né? Lembrando que esse game vai ter também uma campanha pra um jogador, mas, claro, o modo mais tradicional sempre é o modo multiplayer aqui, que é o que a galera mais curte. E, pessoal, hoje a gente não vai fazer análise desse game, que ele recém tá no beta. A gente vai esperar a versão final, pra daí sim fazer gameplay, análise e vídeo completinho. Vamos lá, então, galera. Já estamos aqui na guerra, hein? Então tá, a gente tá aqui já no meio da batalha, né? O pau já tá comendo aqui. Vamos escolher. A gente tem duas bases, em breve a gente vai ter uma terceira base, além das nossas bases principais aqui. Vamos fazer um spawn aqui na base A, então. Que é o que acabou de a equipe conquistar. Partiu! Vamos lá, então. Ah, Raul, Gu, Rotterdam, nossa! Galera, esse game, ele com certeza vai sair localizado pra português brasileiro, mas a versão beta aqui tá só em inglês, né? Por enquanto. Vamos lá, o que você tá olhando aí, amigo? Ó, só um dos objetivos que tá com o inimigo, hein? Esse modo aqui é aquele clássico, né? Como a gente tem muitas bandeiras capturadas, o inimigo sangra pontos mais rápido, né? Esse é um conceito do Battlefield que tá tudo bem legal. Bom, por enquanto a gente ainda tá se achando no mapa aqui, né? Tudo muito novo pra todo mundo, né? Vamos lá, então. Vamos pro nosso primeiro confronto. E aí? Quero ver inimigos! Aqui a gente tem esse minimalinho. Ó, tá dando tiro aí lá no fundo. Vamos ali pra base D, né? Ou pelo menos vamos tentar ir até a base D. Olha ali, já temos... Caiu fora. Safadinho. Vamos lá, time, vamos avançar. Vamos lá, vamos lá. Vamos abaixar a ponte aqui. Eita! Eu tenho uma granada para vocês! Se não vai por bem, vai por mal! Ah, conseguiu entrar. Que danadinho, né? Ah, nos pegou. Miserável. Se escondeu ali na casa, a gente ficou muito exposto ali no meio da ponte. Tá. Vamos ter que esperar uns segundinhos aqui. Dois, um... Vamos lá, então. Escolher um ponto diferente agora pra nascer. Galera, aqui, ó. Ponto E. Nosso time tá tentando conquistar o ponto E. Vamos tentar ajudar ali o time, então, né? Uhul, vamos, time! Vamos aqui por fora. Legal. É ali na ponte mesmo, esse ponto E. A gente tá um pouco exposto aqui. Vamos aqui por baixo, que eu acho que é melhor, né? Esse visual tá muito legal, viu? Tanto pra Playstation 4 como Xbox One, o game tá muito bonito, mas vou dizer, aqui pra PC, ele já tá com visual espetacular, né? A ordem aqui do nosso pelotão é pra assegurar essa posição E. Então, vamos fazer isso. Ó, acabamos de receber a ordem pra tomar a posição D. Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Mudança de planos! Isso aí. O meu adversário tá com três bases. Agora, vamos ter que retomar o espaço perdido. E ali na ponte tem galera deles, ó. E aí? Tem gente ali. Vai ser assim, mano. Tem gente ali, vamos entrar aqui. A gente tá muito exposto aqui no meio. Vamos ver daí de cima se a gente pega alguém. É. Se a gente enxerga alguém. Tá, vamos pra base 100 e tal, né? Aham. Ó, tá rolando tirambaço, hein? É, o esquema é pra ficar exposto mesmo. Complicado. Olha aí! Ah, toma, toma. Vamos lá, time, vamos lá, time. Avançar, avançar. Ainda temos que aprender aqui quais são as boas posições pra se esconder. E quais são os bons pontos aqui que os snipers vão se esconder, né? É que muda muito de um mapa pra outro, né? É. E assim, Battlefield tem muito sniper. Aqui é que a pessoa tem que ter cuidado quando vai correr no campo aberto. Tomando a base C aqui. Legal, capturamos. Olha isso aqui, galera. Tem uns pontos aqui pra recuperar a vida. E uns pontos com reabastecimento de munição também, que isso que é bem importante. A gente não precisa depender dos médicos e do pessoal de suporte pra conseguir munição. E kit médico. E o pipoco, hein? Tá rolando aqui. Tá, a gente tem que tomar a base A. Mas e aí? Tô querendo entrar aí. Cadê esse, né? Atrás do arbustinho, ó. Ali tinha um, ó. Escondendo ali, atrás da coluna. Atrás da gente. Onde? Tá. Galera, cadeia, tiro. Por aqui, hein? Uma granada, então. Granada, gente! Tivemos que tá chovendo. Isso que é legal do Battlefield, né? O clima muda de uma hora pra outra, né? É. Acho muito bem feita essa transição climática aqui do game. Eu acho muito panela. Beleza, tomamos o D. Vamos pro B, então, né? Galera, vamos invadir o B. Já tem gente aqui tomando o D, ó. Deve ter inimigo aqui em algum lugar. Agora, a pergunta é onde. Não vai vir ninguém daqui, né? Ele tem um nosso. Tem gente tentando tomar esse território aqui, hein? E por onde, né? Olha aí! Ah! Aí, ó! É, é, amiga. Mas ainda tem gente por aqui, hein? Tem, tá dando barulho de confronto ali embaixo. Onde, onde? Nós temos agora tomado o objetivo, Anton. Ah, tem vários aliados, hein? É, mas tem. Ali. Ainda tem mais gente. Aqui numa salinha deve ter alguém, não é possível. Ali, ó. Olha aí. Alguém ajuda. Um médico. Aí, filhão. Aí, meu amigo. Valeu, valeu. Beleza. Lá do outro lado, lá de cima, tem um sniper que tem que vir. Olha, dali de cima, tá vendo? Se tinha um, pode ter mais. Aí! Olha, dali de cima, tem um sniper que tem que vir. Vai abrir canata! Olha aquilo ali, ele é tremendo. É, esse aqui, tá? Esse acho que não tá muito bem mesmo. O que é isso? O que é isso? Beleza. Valeu, valeu. Aí, aí, aí. Ajuda. Tá aqui. Ajuda. Aí. Alguns heróis não usam capa. Vai, tá tudo tomado, hein. Vamos bazar, né? Tentar ir ali pela frente. Uma janela que ajude. Lá do lado, não. Ali, dá, ó. Do outro lado, aí, ó. Ajudamos na... No kill, ali. Aí, em cima, em cima. Aí, ó. E aí, ó, o que é bom. Vamos lá, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse gameplay rapidão aqui da versão beta aberta do Battlefield 5. Lembrando que o game vai sair no dia 20 de novembro, né? Então, fiquem ligados aí que quando o game for lançado, a gente vai fazer análise gameplay completo aqui no canal. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.